Vamos falar em golpe no Vale do Aço, uma mulher de 30 anos foi detida pela suspeita de aplicar o golpe do falso PIX. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira, conta essa história pra gente, Gisele. Pois é, Saulo, é muito comum hoje em dia, com o uso da tecnologia, a gente comprar produtos, alimentos, utilizando o aplicativo de conversa, o WhatsApp, a gente encaminha ali o comprovante de transferência por meio do PIX e depois a mercadoria chega na nossa casa. Porém, este estabelecimento alegou que já estava sendo vítima por parte desta mulher e que só percebeu essa situação na última quarta-feira. O que aconteceu, Saulo? Desde o início do ano, esta mulher, ela fazia os pedidos ali de fraldas, leite em pó, pela conversa com o WhatsApp para a drogaria, para a farmácia. Ela enviava um comprovante de pagamento de transferência do PIX, porém, depois, nesta última quarta-feira, o comerciante percebeu que se tratava de comprovantes falsos. Foram mais de R$ 1.461,00 o prejuízo. Saulo, ele percebeu que nenhum valor havia sido depositado na conta, achou estranho, viu que se tratava de um golpe e chamou os policiais. Esta mulher foi presa em flagrante na casa onde ela morava, aqui em Patinga, ela foi encontrada aqui em Patinga. E com ela, a polícia acabou descobrindo que ela havia mandado de expedido pelo judiciário. Inclusive, ela tinha passagens por receptação e também perseguição. Esta mulher acabou presa em flagrante, Saulo, e agora a polícia também acredita que outros comerciantes tenham sido vítimas do golpe desta mesma mulher. Saulo? É brincadeira, né? É brincadeira uma coisa dessa. À medida que a tecnologia vai avançando, os criminosos também vão se sofisticando. É brincadeira, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? Obrigado.